É construir a casa, reformar a casa, deixar a casa mais bonita. Ah, aquele banheiro que tá com aquela cara assim... Ué, faz ele novinho, não faz? Fazemos. Tem chuveiro, põe banheira. O Asleje tá velho, feio, põe o novo. Troca tudo, né, Cris? Deixa tudo bonito, lindo, maravilhoso. Gente, olha o que eu digo, hein? Aquela minha velha e boa filosofia. A gente tá aqui uma vez só, a vida é curta. Fiquei esperando 30, 40 anos antes. Não sei o que vai acontecer pra, de repente, mudar e deixar a casa do jeito que você quer. Tá? A Telenorte, olha, quantos itens, Mário? São aproximadamente 30 mil itens. 30 mil? Tudo, mas tudo mesmo, gente. O que você precisa, tá? Se você tá construindo ou reformando, vem pra cá que aqui você encontra. E o preço à vista em quatro vezes, sem juros, hein? É, não perdi. Preço à vista em quatro pagamentos. Uma no ato, 36,90 dias. É, não perdi. Dá pra mudar onde coisa não dá? Com preço Telenorte, né? Porque é embatido, não é, não é, não é? Vem cá, vem a ver. Olha, aqui nós temos um azulejo da Insepa. Como é o nome desse? Azulejo branco, Insepa? Isso, esse daqui é o 15x20C, tipo exportação, saindo por R$ 4,99 o metro quadrado. R$ 4,99? Olha, que baratinho, gente. Você vê um azulejo simples, branco. Mas se você souber trabalhar, você vê com uma faixinha. Olha, olha, R$ 67,00, aquela faixinha, mais dois, aquela lá, você faz um banheiro lindo, lindo. É só usar a criatividade. Ah, e aqui, gente, tem cada eu fico louca, velho. Essa parte aqui de azulejo, de piso de investimento, eu começo a enlouquecer. Porque cada vez que eu tenho, tem diferente, tem cor diferente, textura diferente. A linha forte bela, né? Nossa, muito gostoso, gente. A filha norte tem toda a linha forte bela. E cada cor, cada desenho, né? Tem uns pintados, olha, é bárbaro. Cadê o outro? Aqui, o plafond. Olha, isso aqui tem que ter bonito. Pelo amor de Deus, se quebrou, gente. Ô, tá faltando, né, Mario? Exatamente. É tão barato. Esse é um plafond montalto, referência 0,933, 01, branco, saindo por 12,50 peças. 12,50. À vista, ou quatro vezes. Quatro vezes, sem juros. Pronto, agora vamos descer? Vamos. Vamos, dá pra descer aí, carioca? Se quer ficar aí, pode ficar muito bom. É? Pode ser também. Tá bem aqui na ponta? Qual que é? Esse aqui, o velho e bom azulejo branco, também R$ 4,99. Esse é o 15 por 15, também não é seta. Ah, não, é mais barato. Esse aqui não, é R$ 4,99. Só que esse daqui é o tipo de exportação, 15 por 15, R$ 4,50. R$ 4,50. Pode tirar. R$ 4,50 m². Não tem por que deixar a casa feia. Não tem por que deixar a casa mais ou menos. Olha, isso aí não existe. Aqui na Telenoste não, repito. Preço à vista em quatro vezes, sem juros. Neste domingo estaremos abertos, dia 23, neste domingo 23, estaremos abertos das 9 às 14 horas. Então, das 10. Vamos lá. Marginal Tietê 7849, ao lado da ponta da preguesia do O, tá? Professor Francisco Morato, 4228, no Butantan. E Avenida Brasil 2200, quase esquina com a Rebouças. O telefone é 0800 120266. Corra pra cá, não perca essa promoção, gente. É impedido, corra. E na Norte, peraí que a gente volta, calma.